Mais um acidente grave na BR-230 Inclusive muito parecido com aquele outro lá da... Aquele outro da... Da MA-006, na verdade na contura Cara Alencar Carlos, infelizmente, mais uma pessoa perde a vida de uma forma trágica nesse trânsito assassino O acidente aconteceu por volta das 20 horas aqui na BR-230, perímetro urbano Segundo informações de populares João Batista Costa estava pilotando uma motocicleta quando foi surpreendido por uma carreta O homem de 40 anos não suportou o forte impacto do veículo pesado e morreu ainda no local Ele teve o corpo esmagado pela carreta bitrem Vale ressaltar que segundo o Conselho Nacional de Trânsito Há uma restrição para veículos de cargas não só durante feriados prolongados Como também durante todo o ano, todos os dias Essa circulação é restrita Ou seja, bitrens e rodotrens só podem circular nas BRs Das 6 da manhã às 18 horas da tarde Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!